O que é que foi apurar qualquer coisa frio Que te ameixi bem maior que o sol A gente sabe que na noite o frio é quem te dá meu acertinho É lá, tá, 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 tá E só fazendo o meu bebê Eu aderci a manhã já vai me alçar E te atingir E lá vai só um pedido Obrigado e perdia Que você apareceu É lá, tá, 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí